Olá pessoal, eu sou a Jennifer. Eu vim falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento do meu produto, que é a lingerie. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Thais pelo convite e pelo espaço de mostrar o meu produto. Eu me formei ano passado na Santa Marcelina e desde então eu tenho desenvolvido essa marca, que se chama Stalker, onde eu faço lingerie sobre medidas. Tenho linhas pronta entrega. No mês passado eu lancei minha primeira coleção por size. Essa marca tem o objetivo de atender mulheres que não estão satisfeitas com o produto que atualmente se encontra no mercado. E geralmente são mulheres que procuram um produto sob medida com uma certa exclusividade, com um melhor acabamento, ou com uma sustentação melhor. São clientes que vêm até mim pedindo alguma coisa ou algum modelo específico. O meu processo de desenvolvimento do produto começa na modelagem, onde eu faço a modelagem do produto. Junto a esse processo vem a escolha do material. Para ajustar a elasticidade do tecido à modelagem que está sendo desenvolvida. Após a modelagem, vem a etapa de corte. Onde há todo um cuidado de encaixe de bico de renda e dos fios do tecido e das malhas que vão ser usadas. E por último, a etapa da costura, até chegar à peça final. A minha relação com o tecido está voltada ao meu fornecedor. E o material que eu escolho, que é geralmente malha de poliamida e forro malinha de algodão. Eu tenho o cuidado de costurar com o fio de elanca, que é menos agressivo a pele do que o fio de poliéster. A minha relação com o tecido está justamente aí, é o cuidado. E o que é menos agressivo a pele, já que eu não dirri, é uma peça que está em contato direto com a pele da mulher. Bom, basicamente esse é o meu processo, desde a modelagem até a escolha de materiais. Meu Insta da marca estará aqui na descrição do vídeo, para quem quiser. E não deixem de se inscrever no canal. E não deixem de se inscrever no canal.